Boa noite, obrigada pela presença de todos. Este é o 17º sarau de cenas da Companhia em Cena de Chato. É uma honra receber vocês, é uma honra inaugurar esse palco em 2019. Dona! Dona! Naquelas tardes falheiras, as sombras das bandeiras. Um certo dia, um xamã, chamou todos no centro da aldeia. Minha mãe. Uhul! É a mais importante, né? Eu não estaria aqui hoje. Que parou finas, muitas vezes desperto e abro as chamas. Eu creio, eu creio. Eu creio numa força que... Meu Deus, eu pedi para o sol se esconder... Obrigada. 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 Obrigado.